Hello Goos, passando aqui rapidinho só pra falar sobre essa retrospectiva 2018. Bom, oi tem todos os meus desenhos de 2018. Alguns feitos antes da criação do canal e outros feitos após mesmo. Alguns que eu até nem gravei, deixei em off, então postei só no Instagram. Enfim é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Passando aqui rapidinho só pra falar isso mesmo e é nóis, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é isso? 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 O que é isso?